Começo de ano 2017, mais um ano se inicia, mais um ciclo e eu tenho certeza que você está cheio de planos, ideias e metas para esse ano que entrou, não é mesmo? Alguns podem querer mais dinheiro, outros um relacionamento saudável, outras pessoas mais saúde, outras pessoas ser feliz. E eu sei que você sabe que se você não fizer nada diferente, você vai ter os mesmos resultados do que aconteceu em outros anos. Ou seja, você vai lá, você pula aquelas sete ondinhas, você come o romão, você faz qualquer outro ritual, você tem uma série de planos, de objetivos e lá em março, mais ou menos, você já desistiu de mais da metade deles, você procrastinou alguns outros e você não deu continuidade naquilo que você tinha dito que era a sua meta para aquele ano, não é mesmo? Bom, então vamos fazer desse ano de 2017 um ano realmente diferente. Eu sou o Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e por muitos anos eu venho estudando conceitos de desenvolvimento humano, muitas abordagens e trabalhando com muitas pessoas. Eu andei vasculhando a internet nos últimos dias e realmente tem uma série de vídeos, de dicas fantásticas para as pessoas conquistarem os sonhos, as metas, os objetivos. Porém, existe um pouquinho aqui, um pouquinho ali e está muito fragmentado. Então eu resolvi fazer um mini curso bem completo, ainda que o nome seja mini, mas é um mini curso bem completo, baseado em técnicas de programação neurolinguística, de coaching, de hipnose e tudo isso embasado pela neurociência e ensinar você, de fato, como estruturar um objetivo, uma meta para você atingir os seus sonhos, você realmente conquistar os seus sonhos, porque não tem sensação mais gostosa do que realizar um sonho, não é mesmo? Bom, esse mini curso está estruturado em vários formatos, então você vai receber um e-book muito completo ensinando você todas as estruturas que um objetivo precisa ter, você precisa contextualizar, você precisa ser específico, porque simplesmente dizer que você quer mais dinheiro, que você quer emagrecer, que você quer mais saúde e ser feliz, isso é muito vago e você vai cair em muitas das armadilhas da mente, do nosso cérebro primitivo e você vai adiar, você vai procrastinar e você não vai realmente colocar a mão na massa e dar os passos em direção ao seu objetivo como você precisa. Então, além desse e-book que está muito completo, eu gravei mais seis aulas ensinando para você passo a passo o que você vai ter de fazer, então daqui a pouco você vai entrar nesse link aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Você vai deixar o seu melhor e-mail lá e você vai receber o e-book em seu e-mail, para você já começar a estudar ele e a cada dia, durante sete dias, você vai receber um vídeo, porque cada vídeo você tem uma tarefa para fazer, você tem que entender um contexto e você tem uma tarefa para fazer. Então, eu não quero te mandar tudo de uma vez, para você não se sobrecarregar e também você vai receber áudios de MP3 de todas essas vídeo-aulas, porque você pode assistir o vídeo e ouvir o áudio em qualquer outro momento para reforçar o aprendizado, seja caminhando, seja no carro, no seu celular, em qualquer momento que você queira. Então, realmente, esse mini curso está muito completo, é um presente meu para você, ele vai ficar disponível de forma gratuita por um tempo limitado, tá ok? É um tempo limitado mesmo, eu vou deixar alguns dias isso no ar, tá bom? Então, corre lá, coloca o seu melhor e-mail para você começar a receber as vídeo-aulas, o e-book desse mini curso, que ele está fantástico. Eu também preparei duas vídeo-aulas muito interessantes, não só ensinando você como traçar as suas metas, os seus objetivos, como criar um plano de ação, mas eu conto muitas histórias de casos reais de pessoas que eu acompanhei, que eu atendi, casos meus, né, onde eu usei toda essa estrutura para conseguir atingir as minhas metas e os meus objetivos. E tem uma surpresa especial, porque existe um grande vilão chamado Procrastinação, que é um dos maiores sabotadores dos nossos sonhos. Então, eu gravei lá duas vídeo-aulas explicando por que a procrastinação acontece, e em uma delas, uma técnica matadora, infalível, para você realmente superar a procrastinação e conseguir executar o seu plano de ação. Mas eu tenho que te falar que essa técnica é somente para aquelas pessoas que realmente estão comprometidas em alcançar os sonhos, os objetivos, as metas. Porque se você só dizer da boca para fora, eu quero ser feliz, eu quero ganhar mais dinheiro, isso realmente não vai cair do céu se você não colocar a mão na massa, tá ok? Então, se você realmente está comprometido, essa aula vai dar um up para você, você vai aprender definitivamente como superar a procrastinação naquilo que você tem que fazer, tá bom? Lembre-se que há um tempo limitado, que esse conteúdo vai estar disponível de forma gratuita, tá ok? Eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá.